Bom, irmãos, ontem à noite nós estudamos um pouquinho sobre o primeiro convite que Deus fez a Israel, tirando-os do Egito com o intuito de apresentar-se diante deles ou eles apresentarem diante de Deus no Monte Sinai. Mas nós vimos que, infelizmente, nem todos estavam preparados para esta experiência, ou seja, nem todos estavam preparados para estar diante de Deus. Mesmo que Deus tenha levantado um profeta e toda vez que Deus chama um povo à preparação, Ele sempre faz isso por intermédio de um profeta. Por isso que Ele levantou um profeta no Egito com o intuito de preparar o povo para as experiências que eles teriam. Por isso que, mais tarde, como vamos ver hoje, que foi um segundo chamado nítido de Deus para Israel se preparar, novamente Ele levantou um profeta, o profeta Elias. Quando Amós fez essa declaração, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus, ele também era um profeta. Então, toda vez que Deus chama o seu povo a uma preparação, Ele levanta um profeta para o fazê-lo. Não seria diferente agora nos últimos dias. Mas vale lembrar que, quando Deus levanta um profeta, é necessário que o povo ouça as suas mensagens. É necessário que o povo atenda as suas mensagens. Hoje, por exemplo, temos um profeta para nos ajudar a nos preparar, a irmã White. Mas é dito que o que ela diz são conselhos. Bom, se eu não aceito um conselho de Deus, de quem eu vou aceitar? Então, toda vez que Deus nos chama uma preparação, Ele levanta um profeta para nos auxiliar nesta direção. Nos dias de Israel, no Egito, Deus levantou um profeta, Moisés, na verdade três, Moisés, Arão e Miriam. Nos dias de Elias, Deus também levantou um profeta, o próprio Elias, para chamar o povo da apostasia prevalecente naqueles dias. Israel deveria ser luz. Nós vimos ontem, então, que Israel, no Êxodo, não pôde, no Sinai, não pôde estar diante do Senhor, porque não estavam preparados. Caminharam 40 dias pelo deserto. No final, 40 anos. No final dos 40 anos, os mais velhos todos morreram, pereceram e não entraram em Canaã terrestre. Passaram ali muitos anos em Canaã terrestre, de maneira que, novamente, ficaram envolto em trevas. E aí, Deus foi levantando profetas, juízes, profetas, juízes, profetas, juízes, até chegarmos aos dias de Salomão. Olha aí, capítulo 10 de Primeiro Reis. Testemunhos Seletos, volume 1, volume 2, página 155, diz, o propósito de Deus era separar Israel das outras nações, a fim de que eles fossem luz. Então, o objetivo de Deus com Israel é que eles fossem luz, Julimar, para iluminar as trevas. Interessante que, desde a saída do Egito, até os dias de Salomão, em nenhum momento Israel tinha sido luz, satisfazendo, assim, o propósito de Deus para eles. Em nenhum momento. Testemunhos Seletos, volume 2, página 155, diz que o propósito de Deus é que eles fossem luz para outras nações. Mas, infelizmente, durante todo esse decurso da história, Primeiro Reis, capítulo 6, verso 1, diz, não precisam ler, 480 anos da saída do Egito. Então, por mais de 480 anos, Israel foi chamado a ser luz e não foram luz. Mas, profetas e reis, páginas 32 e 33, diz que durante a primeira parte do governo de Salomão, Israel se tornou a luz do mundo. Então, interessante que depois de 480 anos, nem que seja por um curto período, Israel se tornou a luz do mundo. Israel atingiu o ápice daquilo que Deus havia proposto para eles. E eu quero que avaliemos, justamente, agora, para introduzir o chamado feito por Elias, quais foram os resultados de Israel ter vivido a luz que Deus havia proposto para eles. E a experiência aqui do capítulo 10 de Primeiro Reis é uma exemplificação do alto clamor. Testemunho para ministro, na página 300, diz assim, Deus tomará a obra em suas mãos, agirá por meio simples que surpreenderá a todos os obreiros. E eu acredito que talvez seja desta maneira. De maneira simples, porém eficaz. Olhem aí, Primeiro Reis, capítulo 10, versículo 24. E toda a terra buscava a face de Salomão, para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto no seu coração. Quando a Bíblia diz que toda a terra buscava alguém para conhecer a sabedoria de Deus, nós sabemos que Jerusalém era o centro da verdadeira adoração, não existia outra verdadeira adoração, a não ser esse centro que era Jerusalém. Então, quando a Bíblia diz que toda a terra ia a Jerusalém para conhecer de Deus, nós estamos falando de qual evento? Tipologicamente, estamos falando de qual evento? Alto clamor. Pois é no alto clamor que todas as nações vão buscar os fiéis servos de Deus. Então, em Primeiro Reis, capítulo 10, temos um alto clamor acontecendo. Mas vamos consubstanciar isto com a própria Bíblia. Voltem no contexto do capítulo 10 ao capítulo 8. Ao capítulo 8 de Primeiro Reis. 8, verso 2. E todos os homens de Israel se congregaram ao rei Salomão na ocasião da festa do mês de Etanim, que é o mês sétimo. Qual festa seria essa que era realizada no mês de Etanim, no mês sétimo? É o tabernáculo, justamente a última festa do ciclo festivo de sete festas. Nós vivemos nos dias de qual festa? Da expiação. Da expiação, a sexta festa. Então, esta festa ainda está no futuro. Das sete festas, somente uma está por cumprir, a dos tabernáculos. Ok? Então, vamos avançando. Então, nós estamos falando dos últimos dias aqui. É claro que este capítulo fala sobre a oração de Salomão e a arca sendo levada para o templo e Deus se manifesta no templo, sancionando aquele lugar. Mas as histórias da Bíblia também têm um cunho profético indicando eventos futuros. Ok? Nós estamos, então, nos últimos dias. Olhem o capítulo 8, verso 35. Quando o céu se fechar e não houver chuva por terem pecado contra ti. Se estamos falando nos últimos dias, qual é esta chuva que não veio por causa do pecado? A chuva seródia. Então, nós estamos falando dos eventos finais. Por causa do pecado não veio a chuva seródia. Vocês podem ver, por exemplo, Testemunhos para Ministros, página 92, 95. Mensagem Escolhidos, volume 1, página 234, 235. Que vai dizer que, por causa da rejeição da mensagem de Jones e Wagner em 1888, o poder que iluminaria toda a terra foi afastado. Essa é a linguagem que o irmão White usa. Cristo e sua justiça. Não, não foi derramado, no caso. Não foi derramado. Então, não houve chuva seródia. Verso 3. Quando o céu se fechar e não houver chuva, por terem pecado contra ti. O pecado apasta a chuva seródia. Deixem aberto aí. E vamos a Jeremias. Eu queria ver muitos versos com vocês. Mas o nosso tempo também é curto. Jeremias, capítulo 3. Verso 3. Por isso foram retiradas as chuvas e não houve chuva seródia. Por quê? Porque tens a fronte de uma prostituta. Então, existia pecado em Israel. Jeremias 3, 3. E por ter pecado em Israel, o texto diz que foram retiradas as chuvas e não houve chuva seródia. Voltem lá, primeiro reis. Então, o pecado apastou a chuva seródia. Verso 35, do capítulo 8, de 1º reis. Quando os céus se fecharem e não houver chuva, por terem pecado contra ti, mas se orarem neste lugar, se confessarem o teu nome, se converterem-se dos seus pecados, depois de tu os afligires. Então, ouve nos céus e perdoa o teu povo Israel, ensinando-lhes o caminho que deve andar, ensinando-lhes o bom caminho que andem e dá chuva na tua terra, que destes ao teu povo em herança. Então, se eles se convertessem, se arrependessem, se afligissem e seguissem nos caminhos orientados por Deus, teria o quê? Chuva seródia. Irmãos, ontem nós vimos que mera profissão não nos indica que somos. Então, aqui, Deus prescreve critérios que, sem a prática desses critérios, não adianta esperarmos chuva seródia, que ela não vai vir. Se nós não aplicarmos estas exigências na nossa vida de buscar ao Senhor de todo o coração, nos converter dos nossos maus caminhos, dos seus pecados, nos converter dos nossos pecados, não haverá chuva seródia. E aqui o capítulo 8 segue dizendo, mas se eles se converterem dos seus maus caminhos e se converteram, pelo menos na primeira parte do reinado de Salomão, o que iria acontecer? Verso 40. Para que te temam todos os dias que viverem na tua terra, que destes aos teus pais. E também ouve o estrangeiro que não for do povo de Israel, quando ele vier de terras remotas, por amor do teu nome. Porque ouvirão do grande nome do Senhor, e da tua forte mão, e do teu braço estendido, quando vierem orar voltado para esta casa. Verso 43. Ouve tu nos céus, assento da tua habitação, e faze conforme a tudo o que o estrangeiro a te clamar, a fim de que todos os povos conheçam o teu nome para te temerem. Então, quando o povo de Deus recebe a chuva seródia, isso se chama alto clamor. E o que acontece com os que estão em terras remotas, segundo a linguagem bíblica? Eles virão. Nos dias de Salomão, diz que toda a terra de Anne buscava a face do Senhor. De toda essa multidão de pessoas que buscava a face do Senhor, foi selecionada a história de uma pessoa. Qual pessoa? Rainha de Sabá. A história da Rainha de Sabá foi selecionada para estar no registro. A Rainha de Sabá, segundo o capítulo 8, verso 42, é aquela que ouviu, lá em terras remotas, acerca do Deus de Salomão. Ela ouviu, despertou a curiosidade e fez o quê? E veio ver o que estava acontecendo. Olhem o capítulo 10, verso 1. E ouviu a Rainha de Sabá, a fama de Salomão, acerca do nome do Senhor. Então, ela não viu. O texto diz que ela ouviu. E a fé vem por quê? Pelo ouvir. O que foi que moveu esta mulher a sair de terras longínquas para um destino incerto? Ouviu a palavra e teve fé naquilo que ouviu. Mas ela precisava crer através de uma experiência ocular. Verso 2. E chegou a Jerusalém com uma grande comitiva. Verso 3. E Salomão deu à Rainha de Sabá resposta a todas as suas perguntas. Nada faltou ou ficou oculto ao rei. Verso 6. E disse ao rei à Rainha de Sabá. Salomão, era verdade as palavras que eu ouvi na minha terra, dos teus feitos e da tua sabedoria. E eu não crie naquelas palavras, quando as ouvi, até que eu vim e os meus olhos viram. Então, lá nas terras remotas, ela ouviu algo muito extraordinário. Tão extraordinário que ela não pôde crer. Ela falou, é necessário eu ir e conferir com os meus próprios olhos. Eu quero ver se isto é verdade. E aí devemos pensar, será que ela viu algo assim tão extraordinário? Ou, até antes disso, será que ela ouviu algo assim tão extraordinário? Que ela saiu de terras remotas e a viagem no passado não era como hoje. Que você tem um carro, um avião, meios de transportes rápidos e confortáveis. Se viajava a cavalo, carruagem, no lombo de um camelo. E a viagem era muito difícil. Imagina empreender uma viagem de 700 quilômetros montada num camelo. Deve ser algo para poucos. Será que se tivesse que vir de camelo, todos vocês estariam aqui no congresso? Eu não sei se estariam todos. Você viria, Deinha, de camelo? Não dá para encarar? Pois é, eu acredito que o número diminuiria. Mas eu me lembro que eu fui à África uma vez dessa pregar. E aí eu preguei em um povoado meio longe de tudo. E aí vieram pessoas de um outro povoado que não era tão longe. Eu acho que deveria dar no máximo 50, 70 quilômetros. Mas eles vieram só com a roupa do corpo. E aí a conferência era noite. E durante todo o dia eles ficavam deitados, descansando lá na cabana de palha. Eu não sei onde se tomavam. Eu acho que não tomavam banho, mas eu não sei onde comiam nem nada disso. Mas ficaram sete dias alojados ali. Terminava por volta de onze e meia as palestras, que lá eles gostam, que falam bastante. E aproveitar a oportunidade. Aí eu ia embora e às vezes de manhã eu passava por ali e eles estavam todo mundo deitado lá no chão. É quente, então não tinha frio. E ficavam o dia todo ali. Eu não sei o que eles comiam, porque eu não tinha nenhum preparativo de comida. Mas ficavam ali a semana inteira. Vieram a pé esses. Vieram a pé, pois é. Foram testemunhos maravilhosos que eu vi ali. Inclusive esse ano eu estou para ir lá de novo. Espero que eu não pegue malária de novo. Da última vez eu peguei malária e quase morri. Ok, então a rainha do Sabá veio até Jerusalém. Agora a pergunta é, ela ouviu algo na sua terra, muito longe, que despertou a sua atenção. Gente, despertou a atenção da rainha. Os reis não são despertados por coisas poucas. Ah, existe um homem muito forte e valente em tal lugar. Nos reinos existiam muitos guerreiros poderosos. Ah, mas lá tem um Otacílio, um músico maravilhoso. Mas a rainha do Sabá, mas não é melhor do que o meu. Então o que foi que esta mulher ouviu que a impactou tanto, tanto, que ela empreendeu essa viagem? O capítulo 10, do verso 4 em diante, vai dizer o que ela viu. Ó, vendo, pois, a rainha de Sabá, em primeiro lugar, a sabedoria de Salomão. Em segundo lugar, o templo que Salomão edificara. Terceiro lugar, a comida da mesa de Salomão. Quarto lugar, a postura dos servos de Salomão. Quinto lugar, o estar dos servos de Salomão. Sexto lugar, a vestimenta dos da casa de Salomão. Depois, os seus copeiros e o culto que ele oferecia na casa do Senhor. Ela viu tudo isto e ficou fora de si. Então notem que ela não viu algo extraordinário, um grande músico, um grande guerreiro, um grande orador. Ela viu aspectos práticos de uma vida prática, porém, vividos com o poder do Espírito Santo. A comida de sua mesa, vestuário, culto. A atitude de um para com o outro. E, às vezes, eu fico pensando, será que é desta maneira que Deus vai concluir esta obra? Não com grandes mentes, não com grandes oradores, mas com pessoas que, de fato, estejam vivendo o Evangelho. Talvez uma pessoa pode pensar, que diferença vai fazer o que eu como, né, Alain? Que diferença vai fazer? Bom, nos dias de Salomão, o que ele comia chegou aos confins da terra. Esta é a obra do Espírito Santo. Ah, se eu me visto assim ou se eu me visto assado, que diferença faz? Bom, eu não sei, mas nos dias de Salomão, a vestimenta dos da sua casa também chegou aos confins da terra. Ah, que diferença vai fazer como eu trato ou deixo de tratar o meu irmão? Ninguém está vendo? Ou o meu colega de trabalho? Bom, aqui diz a atitude dos copeiros de um para com o outro. Eu não sei que diferença faz hoje, mas nesses dias, isto chegou aos confins da terra. Então, meus irmãos, Deus usa essas pequenas coisas para dar o devido poder à mensagem que Ele quer. Então, serão nos aspectos simples da nossa vida que Deus vai ser glorificado. Por isso que Ele tem uma mensagem para nós. Mas, infelizmente, esta foi a primeira parte dos 40 anos de governo de Salomão. Pois no capítulo 11, verso 1 diz, Salomão acabou se envolvendo com várias mulheres e isto corrompeu o coração de Salomão. E, por causa desta corrupção, Ele, como o cabeça e o líder visível de Israel, trouxe apostasia e morte. Aquele que julgou tão sabiamente o caso daquela criança que Ele queria dividir ao meio, agora já estava, Ele mesmo, sacrificando crianças. Desceu até as práticas sodomitas da vida por causa da corrupção da sua própria natureza. E Israel acompanhou o seu líder nessa apostasia. De maneira que, quando chegamos ao reinado de Acabe, a apostasia estava tão instalada, tão instalada em Israel, que o rei de Israel, Acabe, se casou com uma sacerdotisa pagã, Jezabel. Jezabel era uma sacerdotisa pagã. E ele se casou com esta mulher. E introduziu o paganismo como parte fundamental do culto ao Senhor. Existiam quatrocentos profetas de Baal e quatrocentos e cinquenta profetas de Azerá. Oitocentos e cinquenta sacerdotes, profetas, apóstatas, que eram líder do povo de Deus. Eu acho interessante que essas histórias, meus irmãos, são histórias que foram deixadas para a nossa advertência. Nesses dias, já imaginaram, toda a liderança de Israel havia se apostatado? Desde o maior ao menor, os líderes eram oitocentos e cinquenta sacerdotes pagãos. A prática pagã predominava. Avançem para 1º reis 17. E no meio dessa apostasia, no meio dessa situação difícil, Deus comoveu-se em suas entranhas para reavivar Israel. E profetas e reis, na página 116, diz, Em meio a uma das piores apostasias de Israel, Deus estava preparando-se para enviar um dos mais poderosos de seus profetas. Elias, Elias, o tisbita. E na página 119, diz, Morando em meio às montanhas de Gileade, não ocupando nenhuma posição de responsabilidade, assim vivia o profeta Elias. Quem era Elias para a nação de Israel? Era nada. Era ninguém. Elias não era ninguém, era um homem que vivia nas montanhas. Era um perturbador. Ele não servia para nada. A irmã White falava, ele não ocupava nenhuma posição importante na vida. Talvez alguém iria falar, é um indigente, o cara só quer saber de ficar nas montanhas dele lá cuidando de ovelha. Só quer essa vida boa. Mas ele não era ninguém. Até Elias receber a palavra do Senhor. E diz a irmã White que não foi Elias que falou, Senhor, me dê sua palavra. Mas foi a palavra de Deus que foi até Elias. Elias desceu. Até o momento em que ele desceu, ninguém sabia quem era esse homem. Ninguém sabia. Mas o nome Elias foi afamado quando ele levou consigo a chave do céu. Pois a irmã White fala que a chave que abre os tesouros do céu, a chuva, estava na boca de Elias. Ou seja, através da palavra de Elias, a chuva foi retirada. E através da palavra de Elias, novamente, a chuva viria. O ministério de Elias não foi tão longo quanto o de Eliseu. Mas foi intenso. O ministério de Elias não foi longo por quê? Vamos ver se vocês estão afiados. Porque a obra dele era urgente. A obra dele era urgente. Assim como o segundo Elias, João Batista, a obra era urgente, durou seis meses. Assim como o terceiro Elias, a obra é urgente. Convém que dure pouco também. Era pontual. Então, se você olhar primeiro, segundo e terceiro Elias, a obra precisa ser curta. Por quê? Porque nós não temos todo o tempo do mundo para dar essa mensagem. Então, Elias foi, capítulo 17, verso 1. Então, Elias, o tisbita, dos moradores de Iliade, disse a Cabe, Vive o Senhor Deus de Israel, perante cujo afastestou, que nestes anos, quantos anos? Três anos e meio. Lucas 4, 25 ou Tiago 5, 17. Durante três anos e meio, não houve chuva. Nem orvalho, nem chuva haverá. Senão, segundo a minha palavra ou a minha profecia. Durante três anos e meio, não houve água para regar a terra. Esses três anos e meios, Jezabel teve oportunidade. Já leram em Apocalipse, quando fala da igreja de Tiatira? Que diz que, comparando a igreja católica ali, a Jezabel, o texto diz assim, E dê-lhe tempo para se arrepender de suas feitiçarias. E não se arrependeu. Qual foi o tempo que foi dado a Jezabel para ela se arrepender e não arrependeu-se? Três anos e meio. Ou, três anos e meio proféticos seriam quantos anos? 1.260 anos. Então, durante 1.260 anos, a igreja católica, prefigurada por Jezabel, teve a oportunidade. Durante três anos e meio, através da seca, a irmã White diz, eu acho que é página 126, não estou certo, do profeta Reis, que Deus permitiu a seca para servir de advertência para Jezabel. Mas ela não viu nisto a mão de Deus. Então, foi lhe dado três anos e meio, ou, segundo uma linguagem profética, 1.260 anos, e ela não se arrependeu. Não houve, então, chuva. Chuva, biblicamente falando, pode representar qual coisa? Além de chuva literal, pode representar qual outra coisa? Também, mas olhem em Deuteronômio 32, que aí eu acho que a linguagem vai estar mais conectada com o primeiro reis. Deuteronômio 32, verso 1, diz assim, Inclina os ouvidos aos céus e falarei e ouça a terra as palavras da minha boca. Então, quando a Bíblia fala em chuva, pode ser uma referência à doutrina. Então, durante mil, durante três anos e meio, não houve chuva, ou não houve mensagem profética em Israel, ou doutrina. Durante 1.260 anos, Jezabel tipológica, não houve também mensagem. Olhem comigo o Apocalipse 11. Vocês vão ver que a história está intimamente ligada, de Elias com Jezabel, e aos eventos finais. Verso 3, diz assim, E darei poder às minhas duas testemunhas. Quem são as duas testemunhas? O Novo e o Velho Testamento. E profetizarão por 1.260 dias, ou 3 anos e meio. Versículo 6, Estes têm poder para fazer o quê? Fechar o céu, para que não chova durante a sua profecia. Durante quantos anos, então, não houve chuva na Idade Média? 1.260 anos, ou 3 anos e meio. Então, da mesma maneira que a palavra de Elias impediu que a chuva caísse, aqui, o Velho e o Novo Testamento, 2.260 anos, também impediria a queda da chuva nos dias da Inquisição. Voltem lá, a 1º Reis, capítulo 17, verso 8. Nós estamos, então, agora no período de 3 anos e meio, ou 1.260 anos. Verso 8. Então, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, Elias, levanta-te e vai para Sarepta. Vocês sabem como no hebreu significa, qual o significado do nome Sarepta? Lugar de fundição. Lugar de fundição. Então, Deus mandou Elias para onde? Para o lugar de fundição. Período dos 1.260 anos. Sofrimento. E ali, verso 10. Haverá uma mulher viúva que vai alimentar-te. Verso 15. E ela, a mulher, foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ele e ela e sua casa muitos dias. Interpretem para mim muitos dias. 3 anos e meio. Verso 16. Da panela a farinha não se acabou e da botija o ajeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Então, não só Elias, mas a mulher e seu filho também foram alimentados durante 3 anos e meio. Olhem Apocalipse 12 agora. Apocalipse 12, verso 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada. Durante 1.260 dias. Então, durante 3 anos e meio, aqui a mulher também seria alimentada. Mulher, igreja. Então, a experiência da mulher lá nos dias de Elias de 3 anos e meio tem um encontro com a mulher sendo alimentada durante os 1.260 anos. Meus irmãos, esses paralelos são interessantes porque é assim que nós vamos entendendo mais profundamente a palavra. Então, quando a gente consegue traçar o máximo possível de paralelos entre uma história e outra história, isso enriquece o nosso conhecimento bíblico. Por exemplo, olha o capítulo 18, verso 3, de 1º reis. E Acabe chamou Obadias, o mordomo. E Obadias temia muito ao Senhor. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel, os profetas do Senhor, Obadias tomou de 100, 100 profetas e de 50 e 50, os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Esses homens comeram pão escondido durante um período de 3 anos e meio de fome. Agora, deixem aberto aí, olhem Apocalipse 2, verso 17, a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo é o início da apostasia da igreja cristã. A igreja de Pérgamo tem uma promessa no final, no versículo 17, que se cumpriria na próxima igreja, de Tiatire, que foi de 538 a 1798, os 1.260 anos. E o verso 17 diz assim, Então, durante 1260 anos, eles comeriam do maná escondido. Claro que não é maná literal, mas seria maná espiritual, a palavra. Mas nos dias de Jezabel, alguém comeu maná escondido? Os profetas fiéis que estavam escondidos nas covas. Voltem lá, primeiro reis de novo, capítulo 18. Mas vocês estão vendo como que a Bíblia se encaixa tão perfeitamente? Tão se coadu nos ensinamentos? Ok, vamos avançando. Então, 3 anos e meio, Israel pereceria de fome. Capítulo 18, verso 17. E sucedeu que, vendo a Cábia Elias, disse, És tu, Elias, o perturbador de Israel? A culpa da crise que estava acontecendo recaiu sobre quem? Elias. Elias. Se vocês olharem também, Êxodo 10, verso 7, os egípcios falaram, tirem essas pessoas daqui, porque eles vão nos destruir. Então, todas as assolações que caem sobre o mundo, comumente, a culpa disto recai sobre os que são fiéis. E aqui não foi diferente. Elias foi acusado de ser o perturbador de Israel. Olhem o capítulo 21, de 1º Reis, verso 20. E disse a Cábia a Elias, Já me achastes inimigo meu? E Elias respondeu a Cábia, Achei-te, porquanto, você se vendeu para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Ele se vendeu a quem? Verso 25. Porém, ninguém fora como a Cábia, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por quê? Porque sua mulher o incitava. Aqui nós estamos falando de união de igreja e Estado. A Cábia representando o poder civil, pois ele era o rei, e Jezabel representando o poder religioso, por ser uma mulher, uma religião apostatada. E quem domina quem aqui? No sentido literal, a mulher domina o homem, mas profeticamente, profeticamente também. É interessante que outro dia uma pessoa falou assim, ah, mas a religião não pode ter tanto poder assim, porque como é que ela vai conseguir dominar o Estado? E aí é tanta ignorância, não é? Se até na Bíblia existem esses ensinamentos em diferentes lugares, então nós vemos que a igreja aqui, representada por Jezabel, incitava o poder civil, que era a Cábia. E ele se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Já houve no passado, no período das trevas espirituais, que é a período de média, toda a dominação da igreja católica. Exatamente. Então, nesse contexto, é a religião. Silas? É. É verdade. Porque, na verdade, a religião tem as massas nas suas mãos. Então, nesse contexto, Elias fez um chamado. Num contexto em que, na verdade, ele mesmo achava que não tinha ninguém mais fiel. E achava que todos haviam caído em apostasia. Ele achava que somente ele tinha restado quando ele olhava para a condição do povo. Então, um rei corrupto, uma rainha pagã, idólatra, Israel inteiro havia se dobrado à apostasia, e Deus pede a Elias, então, para trazer a sua mensagem de chamado. Eu fico imaginando que deve ter sido desanimador para Elias. Porque para olhar naquela condição. Porque, quando se introduz a idolatria, a imoralidade vem junto com isso. Tanto que, no bezerro de ouro, o que eles estavam fazendo? Vocês já leram ali. Era uma verdadeira orgia. Então, a imoralidade vem de mãos dadas com a idolatria, com esse tipo de culto. E isto era predominante em Israel. Então, o mensageiro naqueles dias precisava ser um mensageiro do calibre justamente de Elias. E vocês já leram que Testemunhos para a Igreja, volume 2, se não me falha a memória, ou 3, página 63, diz que Elias foi um representante daqueles que advertirão os pecados nos últimos dias. Então, nós precisamos ter a coragem que Elias teve. Ainda que, diante dos nossos olhos, a situação pareça irreversível, temos que ter consciência de que ainda existem 7 mil que não dobraram seus joelhos. Nesse contexto, Elias, então, começa o seu trabalho, estando perto de concluir os 3 anos e meio de juízo, que foi um tipo de mensagem a ser pegada, porque depois que ele anunciou a seca, ele foi embora. E aí, o que continuou pregando? Foi a mensagem do profeta de que não haveria chuva, se não segundo a sua palavra. Durante 3 anos, essa mensagem continuou. E aí, era a hora, então, do acerto de contas, ou seja, era a hora de ver quem estava preparado para se encontrar com Deus. E Elias, então, fez o chamado. Olhem o capítulo 18. Sabemos que foi feita uma proposta que levantassem um altar, fizessem sacrifícios e o altar que fosse consumido com oferta pelo fogo seria do Senhor. E aí, vocês conhecem a história, por exemplo, o profeta Zerreis diz que muitas das pessoas que começaram a flagelar os corpos aqui dos pagãos chegaram até a morte com tanto ímpeto de botar fogo naquele altar. e o profeta Zerreis também diz que se não fossem os anjos de Deus impedirem, Satanás teria colocado fogo naquele altar, mas os anjos de Deus não permitiram. E aí, chega, então, a vez de Elias. Elias, então, e é lindo ler essa parte no profeta Zerreis, diz que ele se colocou de pé em frente àquela multidão de idólatras, com poder, ele exclamou, chegai-vos a mim, e todo o povo chegou a ele, 18, verso 30, e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Elias, então, restaurou o altar do Senhor. Deixem aberto aí, não, na verdade, vamos lá em Malaquias, Malaquias, capítulo 4, Elias restaurou o altar do Senhor. O que seria essa restauração de altar? Verso 5, de Malaquias 4, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fir a terra com maldição. Elias restaurando o altar ruído de Israel era um símbolo da restauração das famílias naqueles dias, pois as famílias estavam esfaceladas. O livro Educação, na página 33, se não me falha a memória, diz assim, que Deus estabeleceu um sistema de educação perfeito, onde a família, a casa, era a escola e os pais, os professores. E aí, na parte final da página, diz assim, aqueles que permaneceram fiéis a este princípio da educação, aqueles que não permaneceram, perdão, fiéis a este princípio de educação, se retiraram e começaram a construir para si cidades. Aqueles que permaneceram fiéis foram viver no campo, nas colinas e viviam da agricultura. Os que permaneceram fiéis. Então, quando Elias restaura o altar do Senhor naqueles dias, era um símbolo da restauração das famílias de Israel, convertendo o coração dos filhos aos pais, convertendo o coração dos pais aos filhos. E nós sabemos que de toda aquela vasta multidão, uma nação inteira, somente quantos não tinham se dobrado? Sete mil. E engraçado que hoje as pessoas acham um absurdo o número 144 mil e dizem que é pequeno. Na arca entraram quantos? Oito. Pois é, eram oito, mas quantos eram fiéis ali? Dois dos filhos de Noé não permaneceram fiéis. Um já era, já nem era mesmo. E a Bíblia chama Noé de justo, não a família. Então, meus irmãos, na verdade, Deus não busca número mesmo não, Ele busca qualidade. Então, somente Elias e mais sete mil, sete mil e um foram encontrados fiéis naqueles dias que estavam preparados para se encontrar com Deus. E o texto diz que a obra de Elias, Elias número 1, seria semelhante à obra de Elias número 2, João Batista, que também seria semelhante à obra de Elias número 3, Helium White e os fiéis que se levantariam depois de 1844. Agora, vejam bem, João Batista deveria ligar o coração de pai a filho, filho a pai. Na verdade, não. esse texto aqui apresenta a obra de Elias número 1, que era converter os pais aos filhos e os filhos aos pais. Mas olha a obra de João Batista como foi. Olha em Lucas capítulo 1, versículo 17. É irá diante dele, se referindo a João Batista, no espírito e no poder do profeta Elias. Por quê? Para quê? Para converter o coração dos pais aos filhos. e os rebeldes à prudência. Interessante que Malaquias diz que a obra do primeiro Elias foi converter o coração do pai ao filho e do filho ao pai. Mas aqui diz que converteria o coração do pai ao filho. Mas não diz que converteria o coração do filho ao pai. Por quê? que o texto não diz que converteria o coração do filho ao pai. Por que que o texto não diz que... O texto diz converteria os corações dos pais aos filhos. Mas não diz dos filhos aos pais. É porque ali justamente estava falando da realidade dos líderes pais. E não parece incoerente o filho ter que trabalhar com o coração do pai? Porque pela lógica a instrução deveria vir de onde? De cima para baixo. Pai, mãe para filho. Não foi assim com João Batista? Não foi assim com Jesus? Então, essa é a ideia da mensagem do segundo Elias. Que os pais precisam fazer o dever de casa. Porque se os pais fazem o dever de casa, quem tem grandes possibilidades de fazer? Os filhos. Então, se você quer reavivar um filho, como que você o reaviva? Os pais sendo reavivados. Muitas vezes os pais estão destruídos, mas querem que os filhos sejam anjinhos. Querem que os filhos tenham iniciativa de ir à igreja, querem que os filhos façam boas escolhas, estudarem a Bíblia. Eu mesmo, outro dia... Exatamente. Às vezes, façam só uma carência. Para motivar. Outro dia mesmo, eu estava em um determinado lar e o homem, eu não via ele lendo a Bíblia ou estudando nem um dia de manhã. Mas a hora que ele saia, ele falava para os meninos, ó, não sai antes de ler a Bíblia, não, hein? Estuda, ora, ele ir embora. E eu pensava, a possibilidade dessas crianças nunca pegar uma Bíblia para ler é grande, porque eles não estão vendo o esteio da casa fazendo, eles não estão vendo o pai ou a mãe fazendo. Então, a obra, hoje, do terceiro Elias, também vem na mesma tônica, que é restaurar famílias. Porque uma família bem ordenada é um testemunho que ninguém pode combater, ninguém. contra palavras, há argumentos, mas contra fatos, não há argumentos. As pessoas estão mais dispostas a ver o que fazemos do que ouvir o que ouvimos. E, na verdade, hoje já tem se tornado uma discussão filosófica a teologia, porque nós ouvimos muito mais do que vemos. O primeiro Atos, capítulo 8, verso 3 e 4, diz, e as multidões unanimemente olhavam a tudo o que Filipe dizia, porque elas viam e ouviam tudo o que ele fazia. Então, Filipe tinha um evangelho conjugado, o que ele falava ele vivia. Paulo também, Efésios 3, 8 e 9, ele fala de pregar e demonstrar o evangelho a todos. Então, a nossa obra, meus irmãos, nesses últimos dias é começar por nós mesmos restaurando as nossas vidas, cada um ocupando o seu lugar dentro do lar para que as famílias possam ser restauradas, pois se a família não estiver restaurada, vai ser difícil Deus encontrar condições para derramar a chuva seródia. Então, o meu apelo para vocês nesta manhã é que de maneira muito especial possamos pedir ao Senhor para que ele possa derramar sobre nós o seu Espírito a fim de que ele nos ajude a ordenar bem a nossa casa, ordenar bem o nosso lar, porque se o lar não for ordenado, né, Julimar, a chuva seródia não vem, se não vem chuva seródia não vai vir outras coisas importantes nesses momentos. então eu acredito que chegamos a uma fase da história em que é necessário termos famílias bem ordenadas, sacrificar o que é necessário sacrificar, tirar do nosso lar aquilo que tem impedido a permanência dos santos anjos e realmente sermos homens e mulheres cheios do Espírito Santo, porque se formos homens e mulheres cheios do Espírito Santo, unidos, o que vai acontecer com toda a família? Ela vai unir-se a isso. O meu desejo para cada uma aqui presente é que o Espírito Santo de fato possa inundar o lar de cada um a começar da nossa própria vida. Amém? 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 Amém?